Olá, meus queridos amigos! Muito bom dia, muito bom dia, gente! Muito bom dia! Começando com muito amor, com muito carinho, mais uma pílula inspiradora do bem. Luz, paz, alegria para o seu coração, para a sua vida e segue em contagem regressiva. Gente, semana da vida quântica chegando semana que vem. Já se inscreveu? Não deixe de se inscrever, estou te falando. Não perca essa oportunidade. Pode ser a última vez nesse semestre que a gente tem essa oportunidade da versão da cura e autocura, que é o que a gente está trabalhando. Ano passado só teve uma vez no ano, então venha. O link está no banner da pílula. Vou insistir com você, porque eu quero o seu bem e sei como isso vai transformar a sua vida. Começa segunda, 7h57 da noite. Meus amigos, hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito de um assunto que me inspirou muito ontem, na hora que eu conversava com uma ouvinte nossa da pílula noturna, que é o seguinte. Muitas vezes, os não que você recebe na vida são muito mais importantes que os sims. Quando será que os não que você recebe serão mais importantes que os sims? Eu queria que você prestasse muita atenção em algumas coisas que acontecem na nossa existência. Às vezes, você precisa da ajuda de alguém e esse alguém te fala não. Você fica chateado, fica chateada, te incomoda porque você criou expectativa. Mas talvez, tá? Talvez, por não ter recebido a ajuda que você esperava, isso te movimenta a fazer uma série de mudanças que podem te levar para um lugar muito melhor onde você estava e que você não chegaria se essa pessoa tivesse dito não. Porque aí você ficaria incomodado, recebendo a ajuda de sempre e sem fazer o que tem que ser feito. Eu vejo muito isso em relação até aos países. No decorrer da história humana, muitos países, por terem dificuldades econômicas, por causa de guerras, problemas climáticos, começaram a investir na própria agricultura, no próprio crescimento, na sua própria educação e se tornaram países mais evoluídos e livres do que eram antes nas suas histórias, né? Baseado na forma como viviam. Então, muitas vezes, a necessidade, como diz o ditado, é que faz o sapo pular. Eu sei que não é fácil isso, né? Não é fácil, claro. Você, de repente, chega e fala assim, olha, eu queria muito que alguém me ajudasse a cuidar dos meus filhos. É tudo difícil, complicado, difícil e tal. Meu filho, minha filha é complicado. Mas, de repente, você não encontra ninguém. Aí chega a consciência que você tem que aprender a fazer isso. Talvez por causa disso você busca uma terapia, entendeu? De repente, você vai buscar um livro sobre como educar melhor seus filhos. E talvez isso te torne uma mãe dez vezes melhor do que se todas as vezes que você tivesse um problema, você deixar seu filho na casa da sua mãe, deixar seu filho na casa do seu pai, alguma coisa do gênero. E, ao invés de educá-los com mais eficiência, simplesmente terceirizasse a responsabilidade. Saúde, mesma coisa. Eu sou a prova viva disso. Eu já contei isso aqui outras vezes. Quantas vezes um estado de saúde complicado te leva a algo muito bom? Eu tinha um problema gravíssimo na coluna, muitos anos atrás. Eu cheguei a ficar em cima da cama sem andar durante alguns dias. Então, assim, para mim foi muito sério. Fui em alguns médicos e tal. E, por causa desse problema, eu comecei a atividade física, que hoje é uma das melhores coisas que eu faço na minha vida material disparado. Triste de quem não entendeu ainda a importância da atividade física, que é hoje uma unanimidade, inclusive no mundo espiritual. Já vi vários espíritos nobres recomendando que cuide do templo físico que Deus te deu de a melhor forma possível. A atividade física é uma delas. Alimentação correta, além da prece, bons sentimentos e uma boa vida. Mas veja, eu com certeza não teria chegado pelo amor. Eu fiz muitas coisas na vida pelo amor, mas a atividade física foi pela dor. Mas hoje eu fico pelo amor, graças a Deus. Mas você entende o que eu quero dizer? Então, gente, numa vida quântica, abundante, você vai deixar de subir de escada e vai passar a subir de elevador. Eu te expliquei isso ontem. Muitas vezes a gente se acomoda com a forma de viver difícil, porque o nosso pensamento está viciado nisso. Nosso pensamento está viciado em pensar no que pode dar errado, em pensar que a velhice está chegando, em pensar nas pessoas que não nos ajudam, em observar o governo que a gente não gosta, em observar o dinheiro que a gente não tem, em observar sempre o vizinho, a grama do vizinho sendo mais bonita do que a nossa. Então, muitos de nós têm um pensamento viciado em doença, têm um pensamento viciado em pessimismo, porque você faz isso há milênios. Só que chega uma hora, chega a hora do basta, entendeu? É a hora da gente dar o que eu chamo de salto quântico. Eu expliquei isso ontem no Bom Dia Prosperidade. O que é o salto quântico? O elétron, quando ele recebe um nível de energia substancial e aumenta a sua velocidade, ele desaparece na camada quântica em que ele está do átomo, e ele aparece numa camada acima. Então, salto quântico é isso. É quando você sai de um estado de espírito, de viver, e de uma hora para outra, você muda completamente. E muda mesmo, você não volta ao estado anterior. Tem um ditado que fala que a mente que se expande para uma nova realidade não volta mais para a realidade anterior. É isso. Quando a gente conhece o Cristo, quando a gente conhece a realidade de uma vida mais abundante, quando você muda o seu padrão vibracional, sua assinatura vibracional deixa de ser um garrancho. Eu já te expliquei isso aqui. Passa a ser uma assinatura bonita. Por quê? Porque você está melhorando a sua vibração. Todos os seus chakras estão começando a vibrar em mais harmonia. Mesmo que a gente saia de vez em quando, né? Aí a gente já volta. É mais rápido, né? Você já volta para o equilíbrio mais rápido, você muda a vibração que você manda para o mundo. Obviamente, você começa a atrair o quê? Pessoas diferentes, situações diferentes do que você atraía antes. Então, muitas vezes, a gente tem que ter esse não. O não acorda, incomoda no início, mas te tira do lugar e te leva adiante. Então, não sei se hoje você tem alguns nãos na sua vida que estão te incomodando, mas olhe para eles com carinho. Olhe para eles como um incentivo e não como algo para te deixar para baixo. Pense, se essa pílula chegou até você hoje, é porque era o que você estava precisando ouvir. Então, tira proveito dela, sai da posição de vítima e vai ser feliz, criatura. Entendeu? Porque a vida está passando, tá bom? E aproveita, pega esse dedo seu aí e clica aí no link que está no bando da pílula. Faz isso agora. Se inscreve na maratona, gente. Falta pouco tempo. Estou falando. Vai ajudar muito vocês. Eu falo isso em toda maratona. Muita gente não assiste. E todo mundo que assiste fala, nossa, se eu soubesse, eu tinha assistido antes. Porque eu tenho mais tempo para poder conversar com vocês, trazer exercícios. Começa segunda agora, dia 11, segunda que vem, 7h57 da noite, ao vivo. Quatro dias maravilhosos. Vamos trabalhar de cura e autocura. Falar das vidas anteriores. Falar de você. Falar do seu psiquismo. Falar da lei da atração. Falar de espiritualidade. Como você pode alinhar muitas coisas ruins que você está atraindo na sua vida. Vai ser bem bacana. Se te interessar, link do Banda da Pílula. E lembrem, está rolando o Esquenta. Seis e quarenta da manhã, todo dia, com meditação ao vivo. Comecei a fazer estudo de caso. Olha que lindo! A gente faz a prece do início do dia. Está incrível, mas falta você ainda. Combinado? Conto com vocês para compartilhar essa pílula com o máximo de pessoas possível, se o seu coração assim o pedir. E a gente aumentar a nossa família de pessoas mais conscientes, que têm menos medos do não. Tem muito mais gratidão no coração. Até breve! Até muito, meus amigos! Muito breve! Tchau!